E aí pessoal, beleza? Aqui em FireGamerCapt do canal PiorGamer do Mundo e galera, é o seguinte, FIFA 2014, grandes clássicos do Brasil pessoal, agora eu mudei a série um pouquinho, vai ter a Brasil vs Europa ainda, mas vamos focar um pouco mais agora em Brasil vs Brasil pessoal. Vocês vão escolher times no comentário aí, de times brasileiro contra time brasileiro, e o time que vocês escolheram lá no Facebook quando eu pedi foi Atlético Mineiro vs Cruzeiro pessoal, peçam aí nos comentários pro próximo vídeo. Então vamos lá arrumar aqui as configurações, 4 minutos lendário, tudo certinho aqui as configurações e vamos mexer na nossa escalação dos times, tá bom? Vamos mexer aqui no elenco, claro, vamos botar o Diego Tradelli, André, Marion, Dátulo, Josué, Pierre, cadê o Ronaldo Gaúcho? Não, o Ronaldinho é titularíssimo no meu time, o Ronaldinho é titularíssimo, vai entrar aqui no lugar desse Marion, o Marion vai trocar aqui com o Dátulo, beleza, vamos botar o Ronaldinho aqui no meio e vamos pra partida pessoal. Vai rolar bola, estou ansioso pra essa partida, espero que vocês gostem galera, quem gostar deixa um likezinho aí pra nós, pra nos ajudar muito na divulgação galera, de verdade. Vamos aqui fazendo os treinamentos do início da partida, né pessoal? Então vamos lá pro jogo, vai rolar bola! Rola bola, valendo o jogo, Atlético Mineiro vs Cruzeiro, e o Cruzeiro já vem trabalhando no meio com o Newton, Newton pra Marloni, Marloni, trabalhou, tocou com o Newton, Newton devolveu em Marloni, olha só a jogada do Cruzeiro pintando, e chega em cima Sidney, sei lá qual é o nome desse rapaz aí. E a lateral pra Cruzeiro, já cobrado por Egidio, Egidio pra Newton, Newton, a marcação de Diego tá dela em cima, eu tô aqui com o Newton, Newton devolveu, tocou embaixo com o Marloni, Marloni, tá impedido, impedido o primeiro lance do time do Cruzeiro, e o time do Atlético vai sair jogando, é Claudinei o nome do rapaz. E lá vem ele, Leonardo Silva, Leonardo Silva já jogou no Cruzeiro, hein? Claudinei domina a bola, vai virar o jogo, vira o jogo lá pra ele, Emerson Conceição, Conceição, que toca com o Josué, Josué tocou atrás, olha só o chance da equipe do Atlético Mineiro, vai chegando, olha a bola na área, chegou de cabeça, chuta, 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 afasta a zaga do Cruzeiro e fica com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, trabalha a bola com o Borges pelo meio de campo, vai conduzindo ela, Borges, Ronaldinho Gaúcho na marcação, Ricardo Goulart fica com ela, Ricardo Goulart toca mais atrás com o Egidio, Egidio, olha o lance, pra Henrique, Henrique, a marcação do Atlético aperta, vem Newton com a bola dominada, toca mais embaixo com o Egidio, pela ponta esquerda, Egidio, Ronaldinho, Deus pega ali no Newton, mas a bola vem ainda com o Borges, olha o Borges, no lance, tocou o Ricardo Goulart, olha o Ricardo Goulart, olha o Cruzeiro, toca atrás do Egidio, o toque de bola muito bonito do Cruzeiro, olha lá, Ricardo Goulart, que jogada, lá vem a equipe do Cruzeiro, bola na área, Borges, olha o Cruzeiro, para o gol! Uma falha do goleiro da equipe do Atlético, tocando a bola pra dentro do gol, a bola é explodindo na trave, mas ela entrou e o Cruzeiro abre o placar, aqui no estádio do Mineirão, e lá vem o Ronaldinho Gaúcho terminando a bola, Ronaldinho, passou ali o André, bola pra ele, tomou o drible, e volta, Pierre tenta marcar, lá vem o Cruzeiro, olha o Cruzeiro pelo meio com o Borges, Borges, olha a marcação do Atlético, fechando, olha o Cruzeiro, toca ali, Mike, Mike pra Henrique, Henrique devolve com o Mike, Mike pela ponta direita, Mike, toca no meio, Ricardo Goulart, olha o Ronaldo Gaúcho marcando, o time do Atlético só se fecha por enquanto, bola atrás com o Léo, Léo, devolve lá com ele, Henrique, 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 o lançamento pra Ricardo Goulart, recupera a bola, lá vem o Atlético, André pediu, recebeu o André, olha o corte, pro meio, dá a área, tá fazendo, pode fazer o gol André, cortou pra trás, tira a zaga do Cruzeiro, a marcação apertou o André ali, e olha o Diego Tardelli na marcação, Diego Tardelli é rápido, Borges, Borges com a bola dominada, e ninguém tira a bola do Borges, é impressionante, e a bola volta pra equipe do Cruzeiro, olha no lance, Leonardo Silva tenta fechar, pegou, Giovanni, agora pegou, ih, eu deixei o Vitor na reserva, por isso que teve falha já, e olha o Ronaldinho Gaúcho tentando subir, voltou, olha o lance, olha o Cruzeiro, recupera a bola, é agora o contra-ataque, André, André toca atrás, com ele, Diego Tardelli, olha o André passando, olha o André passando, bola pra André, na marcação, jogador do Cruzeiro, e a bola vai sair, tiro de meta, tiro de meta pro goleiro Fábio fazer a cobrança, Fábio sai jogando, rola com ele, Egídio, Egídio toca no meio, com ele, Marlone, Marlone, dominou a bola, tocou pro Ricardo Goulart, Ricardo Goulart, o lance, tocou no meio, Borges, Borges, pelo ataque, olha o Borges, hein, o Borges tá demais, torcedor, olha o Egídio, Egídio tocou no meio, olha só, Egídio devolve mais atrás com Bruno Rodrigo, o Cruzeiro gosta de tocar a bola, hein, o que que é isso, hein, gosta de tocar bastante a bola, e olha o Cruzeiro no lance, o Ronaldinho Gaúcho fechou, o passe errado, voltou o Marlone, e o Cruzeiro vai tocando, 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 o tempo vai passando, a barba vai crescendo, e o Ricardo Goulart vai no lance, dribla um, dribla dois, o lance, olha lá, Borges, é só fazer pro gol! Existe um grande clube na cidade, e mora dentro do meu coração, e o Cruzeiro, Borges, chega lá, Borges, marca o gol! E o Cruzeiro, nesse início de jogo, arrasador, hein, o Cruzeiro vai fazendo 2x0 no Atlético Mineiro, e eu vou perdendo feio aqui, o Dátulo vem com a bola dominada, Dátulo em profundidade, botou na área pra André, para o gol! Nós vamos, eu vou perdendo o Atlético Mineiro! André, desconta o jogo aos 39 minutos de jogo, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético Mineiro, agora sim, o Atlético mostrou a sua força também, hein, e agora vamos lá, lá vem o lance, com ele, Dátulo, para Ronaldo Gaúcho, pedindo no meio, Dátulo recebeu, tocou o Ronaldo para Diego Tardelli, Diego Tardelli, em profundidade, chegando na ponta da área agora, pode botar na área novamente, bola na área, passou pelo Ronaldo Gaúcho, voltou, bola cruzada na área, André de cabeça! A bola passa pelo André, era o gol de empate, era o gol de empate que é pintando e o André perdeu, e olha o Borges, o Borges está demais, o Borges não perdeu uma bola, está jogando 100%, o Borges, 2 gols, 2 chutes, e olha a recuperação de bola daqui do Atlético, e a falta! Marcada, a falta é um excesso de força ali do jogador do Atlético, e o juiz cobrou a falta, olha o Cruzeiro, o Giovani, olha o Cruzeiro, essa bola passa muito perto, o torcedor, essa bola raspou a trave, e o juiz encerra o primeiro tempo de jogo, com um lance espetacular ali, da equipe do Atlético, do Cruzeiro, e vamos lá, rolou a bola, segundo tempo de jogo, haja coração nesse clássico mineiro aqui, por enquanto 2x1 Cruzeiro, e o Dátulo tenta fazer a profundidade, Dátulo sai com bola e tudo, não Dátulo, não Dátulo, não é assim que se faz, e olha o Cruzeiro, olha o Cruzeiro com o Dátulo, com ele, quer dizer, Borges, Borges, olha o trabalho de bola do Cruzeiro, é espetacular o passe que esses caras tem, olha o toque de bola do Cruzeiro, olha o toque de bola do Cruzeiro, vai dominando a equipe atleticana, e olha o passe, Ronaldo Gaúcho, fechando o Borges, agora o Borges já atiou, André pediu, bola para André, vai entrar de profundidade, André, botou no meio, olha o chute, para o gol! Gol, 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 do Atlético André, Dátulo, Dátulo é o nome dele, marca o gol para o Atlético Mineiro, 2 para o Atlético, 2 para o Cruzeiro, chegamos ao gol de empate aqui no Clássico Mineirão, e vamos que vamos que o Atlético está melhorando, está melhorando em campo, e olha no lance, olha lá, Bruno Rodrigo, Bruno Rodrigo trabalha a bola, galera, eu estou no... olha só, peraí, vem com o Henrique, Henrique tocou embaixo, recupera a bola, pessoal, eu estou na vontade de fazer um mini Brasileirão aqui no canal, pessoal, então vocês deixem no comentário se vocês querem que esse mini Brasileirão aconteça, e que times que você quer que participe, tá? Vão participar, eu acho que 7, 8 ou 10 times, eu ainda não sei, e olha o Atlético respondendo, então vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Vai ser bem legal, já teve a Copa Milk, né, que teve a primeira, o Grêmio foi campeão, e agora a gente vai ver as segundas, caso vocês queiram, tá bom? Só deixar nos comentários aí, deixar um likezinho para nós. E olha lá, Ricardo Goulart, olha o Cruzeiro, olha no lance, a confusão! Do Cruzeiro, eu fico cheio de qualidade, os baterais não batam, aos 62 minutos do segundo tempo, num bate-rebate, uma confusão na zaga, Ricardo Goulart ficou na cara do gol, e não perdoou o Giovani. Dois para o Atlético, três para o Cruzeiro, o Cruzeiro vai metendo mais um, e lá vem ele, André, Ronaldo Gaúcho pediu bola, recebeu o Ronaldinho, a marcação está em cima, o Ronaldinho abriu o jogo para ele, Emerson Conceição, Emerson Conceição levou para o meio, levou para o meio, tomou o bote, recupera Emerson Conceição, olha o Ronaldo Gaúcho passando, ninguém apareceu do Atlético, aí fica complicado de jogar também, né? E olha o Borges, olha o Borges de novo ele, olha o Borges aí, Borges tocando, tocou bem, recupera a zaga do Atlético Mineiro, e vem para o ataque, com André, André, domina ela, lança com ele, Josué, Josué, olha o Ronaldo Gaúcho pedindo, Ronaldo Gaúcho, devolveu atrás, com ele, Josué, Josué para o Ronaldinho, Ronaldinho, dominou a bola, tentou o drible, Ronaldinho tentou o drible, foi desarmado facilmente, e o Atlético, e o Cruzeiro responde, com o Newton, Newton afasta a zaga do Atlético Mineiro, e agora a resposta, olha a resposta, com ele, André, olha o lance, a bola perdida lá pela equipe do Atlético Mineiro, e olha só, Bruno Rodrigo com ela dominada, tocou mais atrás, não, agora sim é o Bruno Rodrigo, olha aí, aí o Egídio, não, é o Claudinei, é o, puta merda, é o Marloni, caralho, Marloni para Newton, olha a marcação, olha o Borges, está livre, tira daí, afasta a zaga do Atlético Mineiro, e agora Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Gaúcho para Dátulo, Dátulo, pode lançar lá em cima, perigo, Dátulo lançamento, profundidade, o Diego Tardelli faltou um pouco da sua velocidade agora, e o Cruzeiro tem substituição, hein, vai saindo de campo aí o Ricardo Goulart, jogo da bugada, agora voltou, 77 minutos de jogo, e lá vem o time do Cruzeiro, toque no bate, rebate no toque, com o Marloni, Marloni, em profundidade não, ele segurou, Ronaldo pegou e recuperou a bola, mas a bola ficou com o Cruzeiro ainda, e lá vem o Cruzeiro, 3x2, bola tocada atrás, perigosamente, pode ser o lance, André, Tardelli, pediu de volta, Tardelli, recebeu mal, recebeu mal a bola, e olha só o time do Cruzeiro respondendo, olha o time do Cruzeiro respondendo, passou bem, passou liso pelo jogador do Atlético, olho no lance, bola profundidade, Leonardo passou, voltou para o Cruzeiro, Bruno Rodrigo, Cruzeiro segura a bola agora no final, Josué aperta na marcação, alguém aperta eles, pô, estão tudo marcando de longe, aí não dá certo, agora sim, recuperação de bola do Atlético, com ele, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Gaúcho deixou com ele, André, para Diego Tardelli pedindo, Tardelli, driblou o marcador, olha o Tardelli, cortou para o meio, cortou para trás, perdeu, voltou o Ronaldo, Ronaldo, para ele, Diego Tardelli, tem André no meio, olha o André no meio, Diego Tardelli, botou na área, para André, passou, Ronaldo Gaúcho, subiu, voltou, afasta a zaga do Cruzeiro, e volta para o Atlético, Josué, Josué, abriu o lance, para Dátulo, olha o Dátulo, olha o Dátulo, cortou para trás, cortou de novo, cortou mal, voltou, olha o Dátulo, pode botar na área, botou na área, perigo, Diego Tardelli é batida, na trave, voltou, tira daí, volta, 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 chuta a Pierre, chuta a Pierre, o chute, Fábio, espetacular, o goleiro Fábio para fazer a defesa e termina o jogo, vitória do Cruzeiro, 3x2, que jogo, meus amigos, acabamos perdendo, acabamos sendo derrotados, galera, deu um problema aqui no vídeo, mas espero que vocês tenham gostado, pessoal, um grande abraço para vocês, falem sobre o Mini Brasileirão, e falou!